No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é, sem retoques ou maquiagens. A verdade doa quem doer. Policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar prenderam quatro jovens por tráfico neste domingo 5 de julho. Os menores agiam na região do Nova Lima, Jardim Presidente e Vida Nova. Com os adolescentes, foram encontrados 40 quilos de maconha, duas balanças de precisão e três celulares. Entre os detidos, estava uma menina acusada de compor o grupo e, segundo os policiais, ela estava grávida de um dos jovens presos. Os tabletes do entorpecente estavam identificados com os nomes Nego e Lucas, que eram os donos da droga. A droga foi encaminhada à delegacia especializada em repressão ao narcotráfico. No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é, sem retoques ou maquiagens. A verdade doa quem doer. A verdade doa quem foi encaminhada à delegacia especializada em repressão ao narcotráfico. A verdade doa quem foi encaminhada à delegacia especializada em repressão ao narcotráfico. O que é isso?